Beleza pessoal, bem-vindo a todos, estamos aqui no nosso segundo capítulo dessa nova série de gestão de vulnerabilidade, então nós já fizemos um semana que passada, semana que vem, na semana passada, então quem não assistiu da mulher dela no canal semana passada teve um, a gente falou um pouco mais do conceito ali, deu um start no projeto, na série, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho de como usar, onde usar e mais nesse tipo de coisa, e como já assinei aqui o crachá do Rodolfo, ele já está oficialmente no crachazinho do Soque Brasil, eu sou o Lucas Berti, do fundador, não me apresentei, mas enfim. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas vocês estão assistindo, mas, bom, é isso aí Berti, obrigado pela parceria aí, a gente está nessa empreitada aí, a gente teve a primeira, como é que fala, a primeira rodada ali realmente de assuntos ali que a falou um pouquinho sobre a norma mítica, e agora a gente está trazendo a disciplina aí de gestão de vulnerabilidade que a gente considera que é um, que é algo bastante importante ali, necessário para a maturidade do ambiente, então a gente vai trazer um pouquinho de conceitos aí, a gente já trouxe no primeiro episódio, né, a gente falando, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, quando usar, como usar, enfim, e trazer alguns insights também, acho que o mais importante, né, do que a gente está trazendo, a experiência de mercado que a gente tem, né, trazendo um pouco da prática mesmo, não é meramente jogar informação, mas é realmente trazer um pouco da experiência que a gente tem e coisas que a gente, né, já aplicou ali no nosso dia a dia, a gente viu que deu certo e, né. Ficar além do framework é chatão, né, pelo menos fica dois bestas falando aqui, o pessoal entende melhor. Exato. Aí, muitas vezes, a gente, alguma coisa, alguma, alguma, algo que a gente possa falar aqui, posso te dar algum insight para você realmente poder aplicar isso no teu trabalho, na tua empresa e, basicamente, acho que é isso, né, a gente trazer um pouquinho dessa experiência e poder ajudar vocês aí a desenvolver melhor a tua profissão. Pessoal, agradecer a Ecotrust, não só a Ecotrust, quando eu sou do Urbano, pela parceria e foi bem de última hora ali que a gente criou o projeto e falou com ele, não, então, tô dentro e apoiou aí a causa e o projeto, então, agradecer tanto a Ecotrust quanto do Urbano e a ideia principal foi porque eu, particularmente, gosto da solução, eu usei já a solução, então, quando vai falar de gestão de vulnerabilidade, não é só pelo apoio, pelo patrocínio, mas eu gosto da ferramenta e já usei algumas vezes aí e sempre, quando é possível, eu puxo a sardinha para o Ecotrust porque eu gosto bastante. Então, quem não conhece ou quem já conhece e queira ver, coloca lá no LinkedIn deles, no Instagram também eles são bem ativos, então, fiquem à vontade aí e eu vou ver até se eu coloco também o link embaixo, enfim, procurem eles aí que tanto o Ecotrust quanto o do Urbano e fiquem à vontade aí de acionar eles, beleza? Então, é isso, né? Acho que o, bom, o segundo... Então, é isso, acabou. Segundo episódio... No episódio a gente vai falar um pouquinho, né? Como... Quando usar, né? Quando usar, quando você vai utilizar a gestão de vulnerabilidade, né? A gente entende que pra você ter uma boa gestão, né? É importante você ter muitos controles ali, realmente, você conhecer seu ambiente, conhecer os assets que você vai monitorar. Muitas vezes, às vezes, uma vulnerabilidade no servidor de impressão pode causar um grande impacto. Se você... É, eu acho que entra como um pouco na... Se a gente for usar o framework lá de resposta existente, tem a parte de preparação, né? Sim. E eu acho que entra um pouco ali que é assim, o que faz sentido agora? Faz sentido eu entrar com uma solução open? Faz sentido eu entrar com uma solução paga? Faz sentido eu terceirizar, contratar alguém? E eu acho que isso vai dar uma ideia de, pô, eu tô com um budget de X, então eu vou usar o open e abranger mais coisa dentro do meu ambiente. Ah, não, eu vou gastar com uma ferramenta, mas eu vou fazer um escopo mais reduzido, porque isso... Por exemplo, PCI. Pô, eu tenho um ambiente de PCI que eu vou fazer, porque eu preciso estar em conformidade com normas e tudo mais. Sim, sim. Então, ali tá meu escopo. Acho que o principal ponto é definir o escopo. Sair do zero pra monitorar a empresa inteira do dia pra noite é utópico e vocês vão ficar maluco. É realmente, é utópico, é bem dito, é utópico. E uma coisa que eu sempre, uma coisa que a gente sempre falou, né, nos outros episódios, né, na outra... Espelha Dramística, a gente falou muito sobre realmente conhecer o negócio, entender ali aonde você vai aplicar mais esforço, né? Então, você tem um ambiente de, sei lá, 400 servidores, por exemplo. Muitas vezes, a tua, como você comentou, muitas vezes o que você adquiriu ali na hora, você vai... Você pagou pra monitorar, tipo, 100 assets. Você adquiriu recentemente, você tá fazendo uma POC, às vezes, algo do gênero. O teu budget, como você falou, é limitado, mas muitas vezes você pode utilizar uma solução para a empresa, você pode olhar tudo. Só que... Quanto isso vai ser efetivo, né? O que a gente se repetiu muito, né? Fora a metade... Pra quem não tem nada, a metade é o dobro, né? Exato. É, o manto, né? E o soque não é ferramenta, é. É... Eu acho que isso entra muito, porque se você não... Você não tá vendo nada, você não sabe se você tá vulnerável ou não. A partir do momento que você colocou um scan e soube que 10 estão vulneráveis, eu sei de 10. Exato, exato. Até ontem eu não sabia de nenhum. É diferente querer começar, não, vamos pros 400. Não é bem assim, né? É, vai dar muita dor de cabeça, vai dar muita merda no caminho. Exato. E não vai fazer o negócio direito. Perfeito. Realmente, é ter consciência, ter um feeling ali, entender a real necessidade. Tantas vezes, cara, vamos monitorar, vamos começar monitorando as joias da coroa ali, pegar uns servidores mais críticos. Exato. ADs, servidor de aplicação, sei lá. E aí, outro ponto, agora que você comentou, joias da coroa, o que que são joias da coroa? É você sentar e definir. No meu negócio, no minha infra, esses 10, esses 15, esses 50 são as joias da coroa. Exato. E aí, cria um grupo lá, é, que é joias da coroa. Mas tem que sentar e entender o negócio ali. Sim, sim. Eu sempre comento, né, que conhecer o negócio, conhecer onde você trabalha, né, conhecer teu ambiente é importantíssimo pra qualquer disciplina que você vá desenvolver ali. É crucial. Que ali, realmente, você vai saber onde você vai colocar mais esforço. Tipo, você tem um servidor de impressão que ele é fechado, onde você não tem acesso à internet. Cara, eu não vou aplicar esforço nele por enquanto. Deixo ele segundo plano. Existe a vulnerabilidade, sei lá, do print spooler, por exemplo. Cara, tá, mas vamos fechar por enquanto. Saiu uma 11-year-old aí. Vamos fechar por enquanto, depois a gente se vira de corrigir. Vamos na mais crítico, né? Vamos entender os mais críticos. O escopo é limitado, enfim. É realmente conhecer o negócio, entender ali a criticidade dos assets, enfim, do que ele tá carregando ali. É importantíssimo pra gente, você saber onde você vai colocar seu esforço. E até mesmo pra ter uma ideia do... Vamos contratar a ferramenta. Qual? Porque se a gente vai pegar uma exploração no ambiente web, é um esquema, um tipo de scan. Se é para infra, é outra ferramenta. Então a gente também tem que entender qual que é a ideia, qual que é a priorização, qual que vai ser a estratégia, pra até mesmo saber se eu vou usar a ferramenta, qual que vai ser, porque cada uma tem só particularidade e tudo mais, né? Exato. E quando a gente fala de quando usar, né? Você tem que entender que, assim, se você tá numa empresa onde já existem várias torres ali de segurança bem divididas, as disciplinas ali bem divididas, é importantíssimo você deixar alguém responsável por fazer a gestão de vulnerabilidade. Porque é algo que não vai tomar muito tempo? Talvez não, dependendo do escopo, pode ser reduzido. Mas se você quer realmente que o cara realmente teste, fique testando realmente ali, até o que a gente comentou no episódio anterior, é retestar. Às vezes a ferramenta fala que tá vulnerável, mas, cara, quem vai validar mesmo... Um testezinho de segurança que você faça ali, não tô nem falando de pen-teste em si. A gente pode falar que é o pen-teste? Podemos, mas é realmente, cara, é revalidar, realmente, retestar. A ferramenta me meteu lá um director transversal, pô, vai lá e coloca, ponto, ponto, barra e vê se acontece isso mesmo. Exato. Reproduz, né? Reproduz ali na unha, realmente. O gestor, a gente costuma falar que o gestor, ele tem que ser curioso, ele tem que ser curioso porque quando eu trabalhei com o GVO, eu sempre fui cobrado, cara, retesta. Você viu? Retesta. Faz de novo. Reproduz o que a ferramenta fez pra ver o que vai retornar, né? E quando você fala de gestor, não é um gestor, tipo, um gerente, é o gestor. Quem tá fazendo a gestão de vulnerabilidade é o gestor. É o gestor. É só pra deixar pra todo mundo claro que... Exato. E quando você vai utilizar isso? Quando realmente você sentir que você... O que a gente acredita, né? Que você já tá chegando a uma maturidade, você tá entendendo que já tá chegando a uma maturidade legal. Que assim, quando você tá montando uma área de segurança, você vai saber onde você vai colocar mais esforço. A resposta à incidente é crucial. Isso que a gente espera, né? É importantíssima. A resposta à incidente é importantíssima. Porque se você não tem um cara ali de blue team, realmente, que saiba responder um incidente de ransomware, o cara, tipo, na hora que ele vai abrir o arrum, ele vai saber. Ele vai falar pro cara de infra, pro cara de fire, o cara bloqueia a porta X, Y, Z, o cara desliga o servidor, o cara sobe a backup, enfim. O cara que vai realmente coordenar ali a parte de resposta ao incidente. A gente entende que seja ali o, digamos, o inicial ali, realmente, ter alguém de blue team ali focado em defesa. E GEVU, gestão de vulnerabilidade, ele tá mais alinhado ali com o red team, né? Então, quando você sentir que o teu ambiente já tá mais maduro, enfim... Eu já vejo um pouco diferente. Pode ser um momento. Porque assim, gestão de vulnerabilidade é uma operação de segurança. Sim. Eu vejo que ela pode estar dentro do SOC. Será? Vejo que sim. Pode estar fora também. Pode estar dentro do red team também. Eu acho que é aí que entra a questão da preparação. Pra olhar pro negócio e falar, pô, no meu negócio faz sentido eu ter GV dentro do red team. É um braço... Não, no meu negócio faz sentido deixar dentro do SOC. Não, no meu... Deixa paralelo aqui, que é um negócio totalmente apartado. Acho que varia muito de estratégia... Exato. De cada um ali, estratégia de cada líder ali da área de segurança, né? Porque você tem o... É que a gente fala muito de ter todo mundo se conversando, se alinhando e tudo mais, né? Tanto o pessoal do Reddit, quanto o pessoal do Blue, quanto a questão do Purple e tudo mais. Mas aí a gente sabe que muitas vezes na hora ali não acontece isso por N motivos. E aí eu acho que faz muito sentido olhar pro negócio e falar, tá, como que eu vou fazer a gestão de vulnerabilidade ser efetiva? Sim, sim. Ah, o time que vai ficar? Pô, isso é de menos. Eu preciso fazer que a gestão de vulnerabilidade seja efetiva. Corrige o mais rápido possível. Se vai colocar dentro de infra lá alguém responsável, coloca. O negócio é resolver. É resolver, exato. O importante realmente é usar. Utilizar dessa disciplina. Utilizar dessa disciplina. O que eu considero um pouco ali voltado mais pra Reddit é porque realmente você vai retestar, né? Você vai realmente executar um teste ali pra... Você vai realmente tentar explorar aquela vulnerabilidade de alguma maneira, né? Mas realmente você pode vincular ela. Você pode deixar ela, jogar ela pra qualquer um ali que tenha capacidade técnica, enfim. Não vai explorar realmente a vulnerabilidade e causar uma negação de serviço. Num servidor, numa aplicação, por exemplo, né? Então, essa é uma... Até um pouco de cautela, né? Agora a gente falando de como utilizar, né? Como você vai utilizar a gestão de vulnerabilidade. A gente fala que é retestar realmente, né? Se o escanto de vulnerabilidade, se você contou um teste X, você na unha reproduz aquilo pra ver o que vai te retornar. Mas sempre com cautela, né? Porque você não vai, tipo... Tipo, o teste é dar um shut down na D. É, tipo... Ah, funcionou! Não, que beleza! Quase inteira parada. Nem catraca funciona, mas... Então, realmente, é... Você ter cautela, realmente, é... Você vai utilizar da inteligência, né? Que você vai adquirir ali, da base de inteligência das vulnerabilidades, né? Entender a criticidade dela. E você vai realmente retestar, né? O importante também, o que eu considero, é você ter o feeling também ali de segurança, né? Você entende, aquela vulnerabilidade, ela vai ser fácil, vai ser fácil de explorar, não vai ser fácil. O cara tem que estar muito motivado. Eu já me deparei, por exemplo, com vulnerabilidades extremamente complexas de ser executável. E eu conversar com o meu gestor, ele falar, não, cara, nossa, mas... Meu, o cara tá motivado pra fazer todos esses passos pra explorar. Ah, até ele já desistiu, ele já foi pra fazer outra coisa, foi tentar explorar outra coisa mais simples. Mas, é, realmente, você ter esse feeling, entender e pensar, talvez, um pouco como adversário. É, e tem também a questão do... Eu acho que o PCA leva isso... Eu não lembro se o Sox tem. Mas o PCA eu lembro que tem disso. Que é você precisar corrigir crítica e alta. Você não pode ter nenhuma CVE crítica e alta no seu ambiente. A média, baixa, você pode ter, tem um controle lá, tem algumas particularidades da norma, mas crítica e alta não. E aí faz sentido, porque aí se você tem mil vulnerabilidades no seu ambiente, você vai lá e fala, pô, corrigi 500 vulnerabilidades, mas todas são baixas, pô. Só não, exato. É, então aí é, pô, gasto esforço com realmente onde vai doer, as críticas, as altas, e algum servidor que tá ali, pô, se der um problema, tipo, no AD, faz sentido olhar mais rápido pro AD do que pro ambiente que tá em homologação. Então é realmente ali definir aonde vai gastar esforço pra não ficar enxugando gelo e... É o conhecer o risco, né? A gente costuma pensar que a gestão de vulnerabilidade, ela tá, tem um certo integração ali com o risco, né? Você entender o risco. Quanto o seu ambiente está arriscado, né? Manter aquilo, né? Qual a chance do adversário realmente explorar aquilo, enfim. A gente comentou isso em alarmística, na parte de alarmística, né? Conhecer risco, né? Então acaba sendo vinculado aqui um pouco também. Você entender como a gente comentou de feeling, né? Você saber, cara, o risco de exploração dessa vulnerabilidade é muito alto. Então, cara, eu vou corrigir. Às vezes a vulnerabilidade, ela tem um score médio, considerar médio ali, mas ela é altamente explorável. E você pode reclassificar ela ali e você comprova. Cara, essa vulnerabilidade, ela tem uma complexidade média ali pra exploração, mas ela é muito explorada. Tá, e até pro negócio, né? Sim. Você pode ter um, sei lá, um site X e um outro site. Só que o seu é uma página estática e o meu é um e-commerce. Sim. É a mesma vulnerabilidade. Sim. Só que eu tô muito mais exposto por ser um e-commerce do que um site estático. Exato. Então é questão de entender ali o impacto que isso pode gerar. Sim. Então é bem importante. Bom, acho que falando um pouquinho quando usar, como usar. A gente levou uma discussão realmente que é importante realmente você fazer, independente. É. Independente. Independente. Faça a gestão da vulnerabilidade. E pense na efetividade, né? Sim. Não ser efetivo. Sim. Entender que você... A gente vai ter ali na... Depois a gente vai falar nos próximos episódios aí sobre score. Que a vulnerabilidade, quando ela é identificável, quando ela é identificada no ambiente, é setado ali um score. Seja médio, alto, crítico, enfim. E... Só que a ferramenta está trazendo, que o mercado está trazendo ali aquela classificação. Só que, assim, você tem que entender se eu devo corrigir essa ou aquela ou aquela. Realmente você vai saber a direção que você vai tomar, conhecendo o seu ambiente, entendendo a criticidade do asset que está envolvido ali. Mas, de qualquer maneira, é importante fazer. É importante fazer. Existem soluções open source, soluções pagas, que vão te atender realmente com o mantra, né? Para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, a partir do momento que você começa a fazer uma gestão de vulnerabilidade, começa a identificar as brechas de segurança ali, que um adversário vai poder se infiltrar ou materializar um ataque, você identifica o quanto antes e corrigir o quanto antes. mais seguro você vai estar. E, assim, demande realmente, conte, busque apoio das áreas, é importantíssimo. Você, como que eu vou manter as vulnerabilidades corrigidas? Mantenha sempre o contato, faça um follow-up, sempre e constantemente com as áreas que receberam as demandas de correção. Defina SLA. Defina, exato, define SLA. É importantíssimo, realmente, para você também ter um respaldo. Se a pessoa não corrigiu, cara, eu demandei para você há um mês atrás, você não corrigiu. Você tinha um mês para corrigir. Mas, faça, realmente faça, independente de quando. E qualquer um pode fazer. Hoje, gestão de vulnerabilidade, a gente considera que não precisa ser um cara só de redditinho. Hoje, qualquer um pode fazer, realmente. Os SLA já trazem referências, já trazem recomendações. Tem muito mais organização do negócio, do processo e tudo mais, do que grandes skills técnicos. Sim, com certeza. Com certeza. E, Marquinhos, acho que deu para concluir essa ideia, uma ideia ali de como usar ali no dia a dia e para que usar a gestão de vulnerabilidade. Eu acho que, por hoje, a ideia foi essa. Acho que é isso. Concluindo, como fazer? Cara, faça. É. Faça. Identifique as vulnerabilidades e demande para as áreas. É isso. É isso. É simples. Não é algo complexo de se fazer, realmente. Mas, talvez, até um pouco mais de relações entre pessoais ali do que técnico. É, é que assim, falando, se a gente pegar qualquer framework, é muito fácil. Mas, nossa, a gente sabe como o dia a dia é árduo do negócio. É difícil, é difícil. Lidar com rivalidade entre as áreas ali não é fácil. Não é fácil. Mas acho que foi isso, gente. Até a próxima. A próxima capítulo a gente vai falar um pouquinho mais sobre priorização ali, o CVE, a score e tudo mais. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.